O corpo humano é formado por pequenas estruturas chamadas de células. E você sabia que as células também respiram? Conheça nesse vídeo a Carla Santana Santos e a pesquisa que ela desenvolveu durante o doutorado dela, na Universidade de São Paulo. Esse vídeo da Carla contou com a nossa ajuda aqui do Ciência que Lá Vem História. E ele concorreu a um prêmio de divulgação científica da própria USP. Quem quiser entender melhor, eu vou deixar mais informações aqui na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, para ajudar a promover a ciência no Brasil. Seria possível investigar onde ocorre a respiração em uma única célula? Sim, isso é possível. Podemos utilizar sensores eletroquímicos bem pequenos, até menores que uma célula. Olá, meu nome é Carla Santana e faço meu doutorado no Instituto de Química da USP, em um laboratório que desenvolve sensores eletroquímicos. Talvez você já tenha visto um sensor eletroquímico na vida. Eles estão presentes naqueles aparelhinhos para medir a quantidade de glicose presente no sangue, utilizado por pessoas com diabetes. Sensores são dispositivos que permitem saber a quantidade de uma substância de maneira rápida e prática pelo acompanhamento de um sinal. No caso de sensores eletroquímicos, o sinal está na forma de corrente ou potencial elétrico, resultante de uma reação química, chamada de oxirredução. Como no meu doutorado eu preciso monitorar eventos em um ambiente microscópico, como nas células, os meus sensores precisam ser muito pequenos, menores até que o meu fio de cabelo. Eles estão fabricados colocando um pedaço de fio de platina no meio desse tubinho de vidro. E por meio de aquecimento, a gente consegue afiná-lo para formar essas agulhinhas. A reação eletroquímica vai acontecer na ponta desse sensor, que nós chamamos de microeletrodo, e isso permite utilizá-los em ambientes microscópicos. Junto com os meus supervisores, o professor Mauro Bertotti, do Departamento de Química Fundamental, e a professora Alicia Kowaltovski, do Departamento de Bioquímica, decidimos desenvolver um sensor eletroquímico para monitorar a quantidade de oxigênio e verificar se a respiração celular ocorre de uma maneira uniforme ao longo da célula. E como fizemos isso? Colocamos nosso microsensor em um aparelho que controla a posição com muita precisão. Tão preciso que conseguimos colocar o nosso microsensor em diferentes regiões de uma única célula. Durante o experimento, verificamos que a quantidade de oxigênio não era a mesma nessas diferentes regiões da célula. E a quantidade de oxigênio era menor nas regiões onde havia organelas chamadas mitocôndrias. Elas funcionam como uma bateria, convertendo moléculas em energia na presença de oxigênio. Para confirmar, repetimos o experimento adicionando uma droga que bloqueia a respiração da mitocôndria. E nessa condição, a quantidade de oxigênio era a mesma independentemente de onde o sensor estava posicionado. A descoberta relevante é que o consumo de oxigênio não é igual em toda a célula, e só ocorre onde há mitocôndrias. Além disso, elas estão localizadas nas extremidades da célula. Essa descoberta só foi possível por causa do desenvolvimento de microsensores. E esse trabalho foi publicado na revista Scientific Reports, da editora Nature Research, que possui um alto impacto na área aqui estudando. Espero que você tenha gostado e venha estudar os microambientes comigo. É um pouco apertado, mas cabe todo mundo.